Oi, minhas estrelinhas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui na loja Daniel Calçados, tá? Eu vou mostrar pra vocês essas havaianas que ficam na parede, tá? Gente, é cada uma mais linda do que a outra, cada modelo lindo, 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 lindo. Que fica difícil de escolher só um, né? E aí eu tô mostrando pra vocês com preço, tá? Você quer uma assessoria, quer que eu venha fazer suas compras, já me chama aqui, Manuza, quero uma assessoria. Tem muita novidade, um preço bom, tem desconto, tá bom? Então é isso, eu vou colocar a musiquinha. Gente, outra coisa, essas lojas, as lojas de Havaianas, eles não passam o contato. Então não tem como deixar o contato aqui, porque eles não disponibilizam. Eles já falaram pra mim, porque a demanda deles é muito grande. Então não tem como mesmo eles passarem o contato aqui. Já pedi, não tem como, tá gente? Então é isso, quando eu não passo o contato, porque a loja não disponibiliza pra mim, tá certo? Então aí tem que ser compra pessoalmente ou através de uma assessoria, tá bom? Então é isso, eu vou colocar a musiquinha. Assista esse vídeo no conforto da sua casa. Se você quer uma assessoria, já me chama aqui, tá? Deus abençoe vocês. Beijos. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.